Oi meus amores, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, iniciando mais um vídeo no canal e hoje eu vou começar mostrando algumas comprinhas. É pouca coisa, mas eu quero mostrar aí para vocês. Essas comprinhas chegaram ontem e eu guardei para mostrar hoje. Gente, eu comprei aqui no Mercado Livre, são capinhas de almofada e esse aqui é uma manta, eu comprei no tom verde, porque eu não tenho nada no tom verde e eu acho muito bonito. São duas quadriculadas, olha essa daqui, bem bonita e essa daqui também. E atrás, olha só, é um acabamento bem bom. Normalmente as que eu tenho, o zíper é aqui, né? E essa não, no meio. É mais fácil de colocar. E aqui, uma é escrito fé e na outra gratidão, bem bonito, né? Vou arredar aqui. E esse aqui é a manta, que eu comprei. Aqui tem essa franja, bem bonita. E essa daqui é daquela grande, que eu posso colocar na cama também, né? Para fazer uma cama bem bonita. Então eu posso usar tanto no sofá quanto na cama e posso usar, né? As capinhas também na cama. Então eu gosto de comprar coisas que eu posso usar tanto para a cama, para o sofá, né? Para não precisar ter muita coisa e sempre deixar bonita a minha casa. Aqui são comprinhas, né? Algumas outras coisinhas. Esse aqui é um vaso que eu comprei. Deixa eu ver se tem o preço. Tem, olha só. Eu paguei 15, eu achei bem barato, porque no mercado o preço é bem maior, né? Bem mais caro. E ele é um vaso, eu quero plantar, por um lado de fora da minha casa, folhagens. E eu quero plantar, vou pedir para o meu esposo plantar, ou eu depois planto bem rapidinho. E eu achei barato. Tinha de vários tipos de vaso, né? Minha vontade era trazer mais, mas eu só trouxe um, né? Até porque também, muito vaso acaba ficando muito serviço para a gente também cuidar, né? Porque a gente tem que cuidar nas nossas plantinhas. Aqui eu comprei esses dois, é, prendedor de porta. Olha só. Eu já tenho uns. Eu tenho o da porta ali da cozinha. Ele tem imã, né? Muito melhor. Mas é mais caro, né? No quarto eu tenho um que é só encaixado. E esse aqui não. Esse é a ideia dele, é parecida com o de imã. Ele encaixa aqui, eu vou gravar o short, né? Para vocês, né? Que é o vídeo mais curto, eu estou colocando ele. Mas ele é bem legal, a ideia é bem boa. E quero ver, né? Se é bom. O de imã é muito bom. Mas está na faixa de uns 50 reais cada um. Então, como seriam dois, estaria dando perto de 100 reais, né? Eu achei bem caro. E esse aqui eu paguei 12 cada um. Né? Bem baratinho. E tinha na cor azul e rosa, que esse aqui não parece, mas é rosa. Aqui chegou a minha Glam Box. No mês de janeiro. Esse mês não veio na caixa. Veio nessa necessaire. Quem quiser ver o que veio, vou deixar passando aqui, né? Para vocês irem lá assistir. E o link também vai estar na descrição do vídeo. Para vocês assistirem tudo o que veio esse mês para mim. Quem quiser assinar, né? Lá tem meu cupom, tem tudo. É uma caixinha da assinatura mensal. Onde vende tudo, um pouquinho de produtos, né? Vem para pele, cabelo, maquiagem. Você preenche um perfil e todo mês eles demandam. E eu comprei esse aqui na minha cidade. Eu não achei. Achei colorida, mas não da transparente. Esse aqui... Deixa eu virar aqui para vocês verem o nome. Ó, são bolinhas de gel. Aquelas bolinhas que crescem na água para você fazer vaso. Eu comprei. Quero fazer um... Olha só que bonitinho. Vem bastante aqui. Elas crescem. E aí você coloca uma plantinha que se adapta na água. E você troca a água, né? Lava essas bolinhas e troca a água uma vez por semana. E você pode ter um vaso bem bonito. Comprei no Mercado Livre porque na minha cidade não encontrei. Encontrei colorida, mas eu não queria. Eu vou começar agora a minha rotina dona de casa. Quero colocar meus vasinhos, né? Lá fora para tomar um sol. Hoje não tem muito sol. Mas quero aproveitar para colocar e já vou começar a organizar a minha casa. E eu convido você a ficar comigo. Música 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 Música